Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. Marcelo Calero é o novo ministro da cultura. A cerimônia de posse foi agora há pouco no Palácio do Planalto e é para lá que a gente vai chamar a Thaísa Dias, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Thaísa. Boa tarde, Leandro. O Ministério da Cultura tinha sido integrado à educação. Agora, com a recriação da pasta, o novo ministro é Marcelo Calero, que ocupava o cargo de secretário nacional de cultura. Antes disso, ele era o secretário municipal de cultura do Rio de Janeiro. No seu discurso de posse, aqui no Palácio do Planalto, ele ressaltou a importância da diversidade cultural brasileira e também destacou a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil como uma oportunidade de promoção internacional da cultura do país. Ele também afirmou que vai aprofundar políticas de sucesso e que a sua gestão será pautada no diálogo. Da mesma forma que atuamos na Prefeitura do Rio, quero marcar minha gestão no MINK por um amplo, franco e produtivo diálogo com os mais diversos segmentos que estão no campo da cultura. Um diálogo que não seja um fim em si mesmo, mas que resulte em melhorias efetivas. O diálogo sempre esteve na base da minha formação acadêmica. No Instituto Rio Branco e na minha vivência profissional como diplomata, aprendi a ter na busca pela conciliação mais do que uma tarefa, mas um verdadeiro propósito de vida. Serei o ministro, portanto, do diálogo, da ampliação da participação social, da busca de soluções que sejam fruto do debate e do entendimento, sempre respeitados os contornos do convívio democrático e, novamente, de uma gestão republicana e eficiente. O ministro Marcelo Calero disse ainda que é preciso valorizar a cultura como área estratégica da política nacional e aumentar as relações com a educação. Segundo ele, é a partir do trabalho conjunto entre as duas pastas que será possível superar preconceitos como o machismo, o racismo e a homofobia. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís. É bom trabalho. E no início da tarde de hoje, o governo anunciou medidas econômicas e fiscais para retomar o crescimento do país. O presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência está sendo feita por uma equipe de especialistas e só será concluída quando houver uma ampla concordância da sociedade. E não foi sem razão que nós chamamos as centrais sindicais, criamos um grupo com as centrais sindicais, com deputados que já se habilitaram perante a Casa Civil, um grupo com representantes da sociedade para examinar o que é possível fazer com a Previdência Social. E quando nós chegarmos a uma concordância, e talvez depois disso haja necessidade de outras reuniões, quando nós chegarmos a isso, nós poderemos apresentá-la ao país, se não com a concordância de todos, mas com a concordância de uma amplíssima maioria. Não é sem razão que 65% da população brasileira em pesquisa está a favor de algumas medidas, já digamos assim, pré-anunciadas ou cogitadas para a reforma previdenciária. Então, este é o primeiro ponto. Nós estamos trabalhando nesse tema e trabalhando agudamente com especialistas da maior suposição, com a participação das centrais sindicais e com a participação da classe política do país. Michel Temer também anunciou que será enviada ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos. Nós vamos mandar uma emenda à Constituição que propõe a limitação do gasto público. E até registro aos senhores, tem os dados aqui. De 97 a 2015, o gasto primário do governo federal se deslocou de 14% para 19% do PIB. Portanto, observou-se um crescimento anual médico da ordem de 0,3 pontos percentuais no período e de 5,8% do ano acima da inflação. O que é que, portanto, em resumo, as despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Portanto, nós vamos apresentar essa proposta de emenda constitucional que limitará o crescimento da despesa primária total. E como é que, mais ou menos, só para dar alguns dados, porque isso está sendo já redigido, penso que até a semana que vem, mais tardar, nós teremos completado esse trabalho. Nós estamos propondo um limite para o crescimento equivalente à inflação do ano anterior. Você tem a inflação do ano anterior, o limite do crescimento da despesa será a inflação do ano anterior. Por favor, isto tudo parece ser a melhor forma de conciliar uma meta para o crescimento da despesa primária do governo central e permitir que o Congresso Nacional continue com a liberdade absoluta para definir a composição do crescimento do gasto público. E no final do discurso, o presidente Interino disse que se o governo cometer erros, a decisão será revista e isso não significa fraqueza. As pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromissos com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromissos com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então, eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Agora, meus caros, quando eu perceber que houve um equívoco na fala, um equívoco na condução do governo, eu reverei essa posição. Não tem essa coisa de não errei, não aceito errado, gosto de errado. Procurar e não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. As pessoas não gostaram do loei, mas consertá-lo aí, quer dizer, não há... De modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país. E volto a dizer, não há, sem embargo, de quererem apotar como alguém que muda de posição. É o contrário. Nós temos que perceber que isto é fruto do diálogo. Este era o governo do diálogo. E é isto que eu espero dos senhores. As contas externas fecharam o mês de abril com superávit de 412 milhões de dólares. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, Esse é o primeiro resultado positivo desde abril de 2009, quando as transações correntes, que são as compras e as vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do país, com o mundo, ficou em 125 milhões de dólares. No mesmo mês do ano passado, o déficit em conta corrente foi de quase 7 bilhões de dólares. A nova meta fiscal do governo federal deve ser votada no plenário do Congresso Nacional ainda hoje. Já que não houve quórum na Comissão Mista de Orçamento para apreciar o projeto. A repórter Luana Karen está lá no Congresso e vai trazer as informações para a gente. Boa tarde, Luana. O que você tem para a gente? Olá, Leandro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesse momento, deputados e senadores estão discutindo a manutenção ou não de vetos presidenciais. Esses vetos estavam trancando a pauta de votações do Congresso Nacional e é preciso que eles sejam analisados para então, só aí, começar a discussão sobre a nova meta fiscal do governo. Anunciada na sexta-feira da semana passada, a nova meta foi entregue ontem ao presidente do Senado, Renan Calheiros, pelo próprio presidente interino, Michel Temer. Ela prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões. Meta fiscal é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Quando há um déficit, como é este caso, significa que o governo pode terminar o ano gastando mais do que arrecada. Pela manhã, a Comissão Mista de Orçamento tentou por duas vezes votar essa proposta de meta fiscal, mas não obteve quórum, como você bem lembrou. E a discussão, então, ficou aqui para o plenário do Congresso Nacional. Voltamos com você, Leandro. Obrigado, Luana, pelas informações. E o presidente interino, Michel Temer, sancionou a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo durante o dia nas rodovias. A medida é para aumentar a segurança nas estradas e deve contribuir para a redução de acidentes nas rodovias. Hoje, o uso de farol baixo nas estradas durante o dia só é obrigatório em caso de neblinas, serração ou chuva. E nós ficamos por aqui, voltamos às 18 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.